Fala, e aí, tudo bem com você? Seguinte, eu vou começar a mudar a estratégia aqui de como trazer as músicas, né? As músicas de como tocar, ou melhor, os vídeos de como tocar músicas, né? Eu vou ter que mudar a estratégia por conta do meu tempo. Pessoal, tô focando bastante tempo nas coisas que eu tô produzindo, né? Em relação aos meus alunos fixos. Então, por enquanto, eu tô sem tempo pra dedicar a minha atenção máxima, né? No canal, como eu gostaria, tá? Mas é o seguinte, eu não vou deixar de trazer as músicas, né? Os vídeos de músicas aqui pro canal por conta disso. Eu vou mudar a estratégia e eu vou trazer nesse formato aqui que você tá vendo, tá? Do lado aqui vai aparecer a cifra, né? E aqui eu vou tá tocando a música pra você acompanhar. E, inclusive, como eu tô sem tempo, eu vou pegar músicas direto da internet, né? Trazer pra cá. E daí a gente pode tá editando essas cifras, né? Eu vou tá explicando pra vocês. Então, vai ser bem legal. Vai ser uma coisa que você não vê muito por aí, né? Daí, você vai aprender bastante coisa comigo já na prática, né? Então, vai ser nesse novo formato agora os vídeos de música, tá? Daí, claro, você não vai deixar de aprender por conta do meu tempo, né? Eu vou tá sempre trazendo aqui novos vídeos pro canal, né? Meu objetivo é trazer um vídeo por dia, né? Não sei se vocês já viram aí no canal, mas sempre foi assim, né? Sempre trazendo um vídeo por dia, né? Agora eu vou trazer essas músicas aqui nesse formato que você tá vendo agora, tá? Então, já se prepara, já dá uma olhada no canal aí que vai ter vídeo novo por aí, viu? E aí, eu vou trazer um vídeo novo por aí, né? E aí, eu vou trazer um vídeo novo por aí, né? E aí, eu vou trazer um vídeo novo por aí, né? Obrigado.